E chapinha? Não. A abelhinha é lisa assim mesmo? Sim. Que maravilha, então não vai ter problema. Pode molhar à vontade, né? Então pode ficar... Mas aqui é a minha sala. Agora, concorda... Como isso? É um grande jogo que você vai curtir ao vivo e com exclusividade. Tá bem bolada, cara. Eu tô chorando, nem me arrastando. Cala essa boca, você está muito enganado. Essa... Essa noite no Fantástico. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ingrid, a filha de 15 anos que aceitou o desafio de administrar o orçamento da família, tem que fazer a sua...